A gente começa a nossa edição falando que só do mês passado, pra cá, pelo menos 11 pessoas perderam a vida nas enchentes aqui em Santa Catarina. É, o prejuízo financeiro também é alto, Lucas. Já ultrapassa os 5 bilhões, bilhões de reais. É o que aponta um levantamento do governo do Estado, divulgado esse fim de semana. Um tornado atingiu essa casa na cidade de Urupema, na Serra Catarinense, no sábado pela manhã. A manhã ficou totalmente destruída. Por sorte, ninguém se feriu. A força da água da última semana rachou estradas e levou pontes inteiras no interior do Estado. Dezenas de casas ficaram alagadas. A água chegou a invadir esse hospital na cidade de Sombrio, do sul do Estado. De acordo com a Defesa Civil, o Alto Vale é a região mais atingida. Rio do Sul teve a segunda maior enchente da história, desde os anos 80. No município de Agrolândia, choveu na quinta-feira 350 milímetros, o dobro do que é esperado no mês inteiro. E a maior causa das enchentes, segundo a Defesa, é o acúmulo de lama e detritos nos rios. E o desassoreamento dos rios vai ser a prioridade do governo nos próximos meses. Até agora, 17 municípios decretaram o Estado de Emergência em Santa Catarina. Outras cinco cidades tiveram que decretar Estado de Calamidade Pública, a exemplo do município de Rio do Sul. 2.600 pessoas continuam desabrigadas em várias cidades. E 66 abrigos tiveram que ser abertos para poder atender as famílias que não têm para onde ir. Tínhamos 10 cidades sem energia, sem água. Isso muda totalmente. A gente tem a dificuldade de alimentação na cidade, por um mundo central. Está muito impactado, falamos com a prefeita Giovanna. Ele já chegou à luz e à energia, mas eles não tinham nem comida mais ali. E água, porque estão sem água da casanha. Então, há um trabalho muito grande sendo feito pelos órgãos que nos apoiam. Durante uma reunião da Defesa Civil, nesse fim de semana, o governador Jorginho Melo disse que já pediu ajuda do Exército para atender as cidades com mais problemas. E vai pedir recursos ao governo federal para reconstruir o Estado. Só na agricultura, nós vamos perder, pelos levantamentos, a Secretaria da Agricultura, da Ipagre, nós vamos perder, já perdemos mais de 3 bilhões. Mais de 3 bilhões. Com safra perdida, as culturas que não puderam ser plantadas, lavouras que estavam prontas foram levadas com o governo federal, porque efetivamente tem que nos enviar recursos. Por exemplo, eu estou pleiteando os 465 milhões que o ex-governador gastou em estradas federais. Por favor, o Presidente da República faça uma medida provisória e nos devolva esse dinheiro que é nosso. O volume de chuva na semana passada foi semelhante ao que aconteceu na tragédia de 2008, no Vale do Itajaí. E, de acordo com os bombeiros, as 11 mortes registradas desde o início de outubro poderiam ter sido evitadas. Grande parte delas, pessoas tentando atravessar a área alagada, e aí a correnteza dos rios que extravasaram, arrastaram carros e acabaram levando pessoas. Quando você coloca uma embarcação ou tenta ajudar alguém sem habilitação, sem segurança, sem técnica, você se expõe ao risco. E esse risco pode levar à morte. Algo que aconteceu também nesse desastre. Não se coloque em risco. Evite em áreas de risco, siga as orientações e se proteja. O governador do estado seguiu de helicóptero até o Alto Vale nesse domingo para acompanhar as operações da defesa civil.